Música Foi assim, estava ali, sem se ver O seu sentir, o seu pensar, ninguém quer Não se sabe bem porquê Confiança era o seu quê Mas faltava sensatez Mas querer já é poder, só tens E viver o teu melhor Só tens de viver o teu melhor Até podes nem voltar cá Isso ainda é pior Só tens de viver o teu melhor Até podes nem voltar cá Isso ainda é pior Tu só tens de viver Tu só tens de viver Tu só tens de viver o teu melhor Tchau! 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 5... Action! Action! SORRY! Action! Damn! Get away from me! Action! I'm here! Come on! Action! In here! Okay! Stupid! Action! 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 Don't expect mouth to mouth! Action! I thought you'd like to call me! CUT! Action! CUT! Oh, cut! Hey, prop guy! My bad! Action! Take 5! Action! I thought you had to roll! I'm going to build a new one. Action! Take 5! Attack! Action! Action! Oh my god... Sorry, bro. Take 5. Action! Ah! Action! Yeah! Ah! Yeah! Sorry! Action! Huh? Hey! Dan! Get away from me! Action! In here! In here! In here! Ok! Até podes nem voltar cá, isso ainda é pior, só tens de viver o teu melhor. Como tu, como eu, já cresceu, a pensar e a escolher, aprendeu. E viu que para lá chegar, e para o mundo transformar, deu-lhe força para avançar, para tentar, tens de lutar, tu só tens de viver o teu melhor. Tu só tens de viver o teu melhor. Até podes nem voltar cá, isso ainda é pior, tu só tens de viver o teu melhor. É espantoso, vão de frente, pode ser a sorte até, mas só os que vão em frente, não nem se amassinam um pontapé. Estarei por tu, só tens de viver o teu melhor. Tu só tens de viver o teu melhor. Até podes nem voltar cá, isso ainda é pior, tu só tens de viver o teu melhor. Estarei por tu, só tens de viver o teu melhor.